A gente fala agora sobre o trânsito, porque a frota de Três Lagoas, a gente chegou a 103 mil veículos. É a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com maior número de veículos. E diante desse aumento, o Departamento Municipal de Trânsito estuda novas mudanças para o trânsito, inclusive novos investimentos têm sido feitos no trânsito de Três Lagoas por conta dessa quantidade de veículos. Acompanhe a reportagem. A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44 mil 466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, DETRAN-MS. Em 2015, chegou a 75 mil 235. E agora, em 2024, já são 103 mil 670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com o IBGE, Três Lagoas tem 132 mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. Para o diretor de trânsito, Flávio Tomé, é preciso levar em consideração ainda a frota flutuante que trafega em Três Lagoas, que são os veículos não cadastrados no DETRAN de Mato Grosso do Sul. Então, a gente acredita que deve ter uns 110 mil aqui em Três Lagoas hoje. Quase um veículo para um morador. Bastante, né? Dos municípios que tem uma das maiores médias, com certeza. O aumento da frota de veículos tem refletido no número de infrações e acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. Diante do aumento no número de veículos transitando nas ruas da cidade e, consequentemente, do aumento no número de acidentes de trânsito, o Departamento Municipal de Trânsito tem instalado novos radares na cidade. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, esses equipamentos devem contribuir para a redução do número de infrações. Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir, tá? É a tendência normal. A gente sabe que Três Lagoas tem um grande movimento, tem um fluxo muito grande e tudo, por isso que está tendo esse investimento nessa área de trânsito. Tanto com novos semáforos, nós também estamos com um convênio com o DETRAN. Eles vão ceder para a gente 10 equipamentos, 10 semáforos. Deve ser mais para o final do ano, que eles também vão entrar em licitação ainda. A Prefeitura adquiriu também mais alguns agora, não vamos instalar agora, acredito que mais de 60 dias não vamos instalar em alguns pontos principais, semáforos, como ali na Jari Mercante com a João Gonçalves de Oliveira, na Maria Guilherme Nesteves com a Custódia Andrês, tem alguns pontos aí que nós vamos instalar também. Então, o trânsito é uma coisa dinâmica, ele não para nunca. O Departamento Municipal de Trânsito analisa ainda a possibilidade de alterar o sentido de direção de algumas ruas para melhorar o fluxo e, consequentemente, evitar acidentes de trânsito. Existem três ruas em que os condutores cobram muito uma transformação delas em mão única, são a João Gonçalves de Oliveira, Antônio Estevam Leal e a Maguti Canquite. Nós estamos com alguns estudos, sim, aqui principalmente na João Gonçalves de Oliveira, Bom Jesus da Lapa, essa rua atrás do quartel, onde tem um pouco de excesso de velocidade, ela tem uma ciclovia, uma ciclofaixa larga nela. Então, é uma que nós estamos estudando para fazer isso. A Maguti Canquite é uma rua que não tem nenhuma rua paralela que dê para a gente fazê-la como um binário. A Tony Estevam Leal, que você disse, é uma que já tem, já tem a Michel Tomé, que passa ali paralela, já está pavimentada. Mas nós estamos esperando a finalização ali também daquela obra, do Baldomero, Jarem Mercante, para poder sinalizar, porque ainda está bem sujo de terra, tudo está até complicado fazer uma sinalização em alguns locais da cidade, Ana. A gente estava querendo fazer, mas tem que esperar, aguardar para terminar, para não perder o serviço.